Olá galera, o nosso agente está aqui na Praça da Matriz, essa praça icônica, onde eu passei minha infância. Vamos falar sobre a associação dos músicos de Lauro de Freitas e o nosso entrevistado de hoje é o meu amigo Isaías Sampaio. É isso aí, bom dia, bom dia galera, viva a música, viva a música de Lauro de Freitas sempre. Viva. Isaías, quando foi fundada a associação, quantos associados tem, mais ou menos? A gente começou a nossa labuta, eu digo que a associação de música a gente começou quando a gente começou a tocar, né? E olha que vai botar anos nisso aí. Mas na ata de fundação foi a partir de 2008. Mas tivemos a nossa primeira reunião em novembro de 2014. Sim. Novembro de 2014. Boa, tem bastante, tem uns 10 anos aí, né? Novembro de 2004, desculpa, novembro de 2004. Mas a ata registrada mesmo é a partir de 2008, que a associação foi fundada. E como é que está o trabalho da associação? Estamos aí num processo agora de filiação, né? Porque como toda construção, no começo é complicada, né? Mas você participou também, você foi parte da nossa diretoria também. Então a gente contou com os amigos, né? Um contador, um amigo que era advogado, coisa e tal. Mas faltou o time, né? Tanto que o processo de filiação a gente não podia filiar. Porque tinha cláusulas que impediam. Mas a partir agora desse ano que findou, até agora, a gente está com o processo de filiação. Bacana! Então está bombando e está fluindo massa, está fluindo legal. E assim, já podemos falar de alguns benefícios dessa associação dentro da nossa cidade, dentro do nicho do mercado musical, sobretudo entre os músicos? Com certeza. Nós temos na associação hoje pouco mais de 50 associados. Somos a diretoria com 12, entendeu? Altamente sustentável pelos nossos diretores. Hoje é a nossa associação. Porque a gente é que banca a nossa associação, entendeu? Mas a gente está procurando os parceiros. Já temos hoje parcerias com o Conservatório Mozart. Temos acompanhamento jurídico, entendeu? Algumas lojas de instrumentos musicais aqui da cidade. A gente já tem esse acompanhamento também. Tem desconto também? Tem desconto, entendeu? Legal. Você tem uma ideia? O processo de filiação, hoje em dia, Hoje a gente entrou em uma conversa, nós cobramos, vamos dizer, um valor só para manter. É 50 reais a anuidade. Pouco mais de 4 reais por mês. Poxa, bacana. Entendeu? Que nós confeccionamos a nossa carteirinha. E o resto é parte burocrática, né? Para a gente sustentar a associação. Como eu te falei. E hoje pouco mais de 50 associados, junto com a nossa diretoria. Legal. A gente está tocando um barco. E eu estou sabendo que tem aí novidade, tem projetos. Projetos. Me fala dos projetos aí. Nós temos um projeto, nós temos um projeto aí. Estamos no festival de música autoral. Poxa, legal, rapaz. E a gente já vem trabalhando ao longo desses anos com um músico com vida, né? Sim. Acompanhei. A gente leva para os bares. Eu acompanhei um que aconteceu ali na... O restaurante... O Porto Brasil. O Porto Brasil. O Porto Brasil. A entrada de vilas. Fizemos na faculdade o NIMI também. Entendeu? Trouxemos aqui também uma vez para a praça. Vamos trazer novamente junto com o festival de música autoral. É tão importante os festivais de música autoral. Porque... Acredito que só através da música autoral. Não só. Tem os intérpretes também que é importantíssimo. Mas a música autoral é uma etapa importante na música. Porque renova, né? A gente consegue compreender o seu estilo. Apreciar uma música autoral, uma música nova. Bacana isso aí. E a música máxima? Além de você aquecer não só o mercado com o artista, mas com os compositores. A gente consegue. A gente consegue. Como eu sempre falo. Uma vez a gente deu entrevista no seu jornal lá atrás. Eu era um garoto ainda do cabelão. A gente fez uma entrevista lá atrás. Aqui em Lauro de Freitas, eu sempre falo isso. Não dá para fazer uma banda não. Dá para fazer uma orquestra. Tem muita gente boa. Verdade. Entendeu? Tem muita gente boa. Então a gente tem que trabalhar isso. O mercado hoje... A música de Lauro de Freitas está muito forte. Entendeu? Com a parceria, com os donos de restaurante, donos de bar. A gente está entrando no consenso. Olha aí. Eu só posso ir até aqui. Eu posso pagar isso, o que houver, aquilo ali. Então vamos entrar. Fique bom para a gente. E bom para o dono do estabelecimento. Verdade. Entendeu? Você vê que tem gente de fora. Música não tem fronteira não. É claro, pô. É arte, né? Gêneros, musicais, tudo isso. Pois é. Entendeu? Mas eu acho que o artista da cidade, ele está sobressaindo mais. Ele está conseguindo entender que o mercado está profissional. Entendeu? Isso aí. Não cabe mais essa coisinha de... Mambembe, de fazer e fazer na hora. Mambembe, de fazer e fazer não. Apesar que eu sou fã do improviso. Também adoro. Se você me trancar no estúdio, eu fico... Mas a arte é não. Eu falo o Mambembe, não falo a falta do preparo, do que você vai fazer. O improviso faz parte do show. Mas você precisa preparar o seu show. Precisa preparar o que você vai cantar, o que você vai levar para as pessoas. Tem que ter esse cuidado. A gente chama... Teve até uma palestra na associação que chama do empreendedorismo da música, né? E temos isso aí. A gente bate muito isso. A gente fala muito isso. É André, que é o nosso secretário, André Ventura. É um cara que foi preparado para isso aí. Entendeu? E junto com o Vicente, mandar um abraço, né? Para o meu presidente. Presidente! O meu presidente, Vicente Lopes. Obrigado por você estar com a gente nessa caminhada. Sempre. É um cara que, acima de tudo ali, pai. É um cara de coração. Um cara que entende. Um cara que é empreendedor. Um cara que teve a tribo 4. Um cara que trabalhou com o público. Conhece a história musical de Lá de Freitas, né? É a parte técnica de áudio. Ele conhece muito. Ele só veio para somar com a gente. É um mestre. É um mestre. Para mim, ficaria vitalício, né? Mas ele disse que vai ter a gestão agora, a mudança. Não vai ter mudança, não. A mudança é você ficar de novo. Então, vamos lá. Quem quiser se associar, quem quiser saber um pouco mais da associação, a gente vai colocar aqui embaixo aí os contatos. Ele vai ver aqui agora ao vivo. Aqui não tem isso, não. Veja aí, vai. Aqui ao vivo. Vamos procurar. Quem sabe faz ao vivo. Nossa secretaria, né? Nosso zap é o 9-9245-0467. Entendeu? Procurar lá nosso secretariado. Pronto. Nossa amiga André Ventura. Entendeu? Vamos se associar. Vamos fortalecer a nossa classe. Na rede social também se a gestão. Na rede social também. Associação dos Músicos, ponto com.br. Tem nosso site, nossa página. Vamos lá agora, aproveitando um pouquinho também, que ela é artista, é cantor. Onde é que você toca toda semana? Vamos fazer essa propaganda, vem prestigiar. Pronto, amanhã. Isso aí é Sampaio. Amanhã não, mas porque esse programa vai ficar na... Vai ficar pra sempre. Vai ficar na... Então você tem que falar o dia. Faça só a temporada aí. Pronto. Onde é que você toca? De quinta a domingo eu toco no... Ali de Busca Vida, a gente tá de Busca Vida, no ponte da... No ponte da Isa. Sim. Na Caleta da Isa. Sempre a sexta-feira no Lava Jato aqui também. Tem o Quintal da Vovó, tem o nosso amigo Rogê, que é o quintal da gente aqui também, no Aulo de Freitas, entendeu? Tem o pessoal do Vilas, a gente tá... E o seu slogan é o quê? Isaías Sampaio, tem de tudo ao vivo. Tem de tudo, é só pedir que a gente toca. Então pronto. Isaías Sampaio, Associação dos Músicos, Marcinho, LFTV, um abraço de coração. Obrigado, obrigado. Beijo, já se despediu por nós. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.